Olá, Ricardo Doria falando e eu sou professor do curso de empreendedorismo criativo aqui da Aldeia Coworking e também sou fundador aqui do espaço. Eu sou empreendedor há pouco mais de 5 anos e a Aldeia Coworking aqui é um dos meus primeiros projetos e esse projeto em especial me ensinou muita coisa sobre empreendedorismo. Por aqui já passaram centenas de empreendedores e mais de 5 mil inscritos em cursos que vão desde empreendedorismo até economia criativa e projetos freelancers. Então a gente conseguiu reunir ao longo desse tempo de trabalho muita experiência sobre o que dá certo no empreendedorismo ou o que dá errado no empreendedorismo. A gente viu muita gente dar certo, a gente viu muita gente dar errado e a gente conseguiu identificar características que já dá para prever que um empreendedor dá certo e características que já dá para prever que um empreendedor dá errado e a gente já aprendeu que essas características elas são absorvíveis. A gente percebeu que as pessoas conseguem aprender isso ao longo do processo de empreender delas com os próprios erros e com os próprios acertos. Qual foi a ideia a partir disso? A gente resolveu, pegando essas experiências das pessoas, que são pessoas reais, que empreenderam, que deram certo juntando com conhecimentos que a gente buscou de várias fontes. Eu fui fazer um curso na Universidade de Stanford, na Califórnia a gente busca em várias fontes do empreendedorismo a gente resolveu montar um curso que não é cheio de teoria, mas tem teoria não é só de fórmulas mágicas, mas tem alguns truques que são fantásticos e a gente resolveu montar esse curso sobre empreendedorismo criativo para pessoas que têm uma ideia fantástica, elas querem ter a empresa dos sonhos delas mas muitas vezes ou não sabem por onde começar, ou não tem recurso para fazer esse projeto dar certo ou elas ainda não conseguiram fazer com que o cliente delas entenda a diferença do trabalho delas para o trabalho das outras milhares de pessoas que fazem, que estão trabalhando dentro do mesmo front de batalha e a gente percebeu que para cada um desses itens e para vários outros tipo como descobrir se a ideia é boa, como modelar essa ideia, como fazer ela dar certo a gente descobriu que para todos esses itens existem pequenos truques que fazem o empreendedor evoluir muito, 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 muito rápido e para isso a gente resolveu montar esse curso e eu vou começar a falar desse curso para vocês se você tem uma ideia que você acha fantástica, que você precisa se envolver por favor, se inscreve aí, vamos conversar porque a gente quer colocar esse projeto para funcionar valeu!